Tá, porque tá bom quando soube? Ah, tô com uma vez, tá? Não, deixa eu ir. Então, deixa aqui. Aí, assim, mesmo quem não tá muito bem, vai dentro do teu tempo. Dá uma lubrificada aí na articulação de... Cada um tem a questão, olha, as suas joelhas, as suas tornozelas, as suas calunas. Às vezes é tudo. Às vezes é tudo. Dá uma acordada aí no corpo. Pode tomar as suas dificuldades. Tá bomzinho? Ah, eu mandei, é que eu tenho mandado muito. O Rogério deu ok para eu enviar para o Sá. Quando eu só pergunto, deixa eu... Não, mas é o que eu vou te dar, se eu retorno rápido, sem mexer. Mas eu acho que eu vou... Se o Rogério também vai. É, ele já deu ok, eu vou enviar para o Sá. De qualquer jeito eu aproveito para... Tá. Na hora que for reescrever. Agora ele vai dar esse retorno, essa semana ainda. Se vai ser... Se vai ser por Skype ou se vai ser mesmo. Você se prefere lá também, né? A gente faz fácil. No dia 6 eu prefiro lá, porque eu tenho montagem. No dia 5 eu tenho aula aqui, né? É, e a gente tem oitinho para ir. Ah, são oitinho? Vamos. Ah, então eu acho que eu vou ficar em BH. Porque aí eu vou falar no dia 6, no dia 5. Sim, mas aí a gente reserva o escritório da Fórmula. Sim. Porque é muito prazer ir para casa e você está achando... Não, se pudesse ir, eu venho, que é as 9. De boa, eu saio oito e chego aqui. Oito não, saio o sete de lá. É, porque a gente pode fazer alguma coisa de tarde, eu sou isso. Mesmo não tendo aula. Não, aí tranquilo. Mas depois da qualificação eu volto. A gente fecha isso. Vai ter jantim pequenos lá. Tá, a gente fecha isso essa semana, se Deus quiser. Ele foi super solícito, foi ótimo. Você não quer fazer como um ator, não se quer ficar de fora. Bebe uma água e vem fazer prático, senhor. É, eu ia te convidar. Se você colocar no lugar do ator um pouco. E aí, ok, todo mundo? Ah, então, ó. Gabriel Monaccio, bom? Quem cria as luzes do tipo de nefos é o Ricardo de Marcos. Gente, eu não lembro. É o Tito. Ele é produtor, mas trabalha como técnico.